O prédio onde no passado funcionou a Academia de Comércio São José passa a partir desta segunda-feira, 19 de abril, a ser a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. O local, que é tombado pelo patrimônio histórico, tem grande valor emocional para os guaxupianos e será a partir de agora sinônimo de desenvolvimento econômico, desburocratização e modernidade. Além da secretaria, no local também serão oferecidos diversos outros serviços de atendimento à população. Hoje nós estamos inaugurando a nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico numa parceria que nós estamos desenvolvendo junto da Fundação Professor Zé Gonela e estamos trazendo não só a sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agronegócio para cá como também estamos trazendo parceiros importantes como a Emater, o IMA, o Instituto Mineiro de Agua Pecuária está transferindo lá do aeroporto para cá também a sede do IMA, vai ser aqui no prédio e estamos desenvolvendo uma parceria aqui também junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e com a própria Fundação Professor Zé Gonela para a implantação de um banco que nós estamos chamando de banco de talentos, banco de empregos onde a gente vai disponibilizar uma plataforma online em que as empresas poderão cadastrar as suas oportunidades, as suas vagas bem como qual é a capacitação necessária, qual é o nível de capacitação que essa empresa quer e qual o segmento que ela quer que essa pessoa seja capacitada. O prédio estava com uma subutilização em virtude dos poucos cursos que nós tínhamos aqui e em contato com a Prefeitura, sempre em contato com a Prefeitura houve interesse da Secretaria de Planejamento fazer o aluguel do prédio e também veio acalhar para a nossa fundação em virtude da pandemia que está aí os nossos cursos desde março de 2020 estão todos paralisados praticamente estamos sem receitas, receitas eram poucas e agora com o aluguel aqui pela Secretaria nós com certeza conseguiremos voltar assim que essa pandemia passar com os nossos cursos, com a contratação de professores O prefeito Dr. Heber Hamilton Quintela está muito otimista com o desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Secretaria A Prefeitura graças a Deus nesses anos todos que a gente foi prefeito, depois o Abrão foi vice depois teve algumas coisas e o Jarbinhas veio atualmente nesses oito anos e o Jarbinhas deixou uma construção espetacular de cidade e nós estamos nesse caminho para proteger o nosso trabalho, do Jarbinhas, o meu e queremos deixar isso aqui cada vez melhor uma cidade cada vez melhor que vai depender do apoio de todas as pessoas que nos estão ajudando então essa aqui é uma escola muito importante uma das mais importantes de Goxupé, 107 anos isso tem uma estrutura imensa é um prédio em que jamais alguém vai conseguir desmanchar isso aqui não vai ter alguém para isso então essa ideia do Arthur falar sobre desenvolvimento foi um trabalho que colocamos num pedaço só muitas coisas que vão melhorar essa cidade então esse trabalho aí vai ser muito importante nós vamos continuar trabalhando e queremos o mais importante de tudo de Goxupé é manter essa cidade cada vez melhor